Mais do que na hora de concluirmos, tinha saída de leitura de 2015. O último saída pelo primeiro livro, o livro do Luano, que foi o último Olimpiano da Saúde do Olimpíada, e o último Olimpíada só tinha um volume de música. Foi muito bom esse livro, eu li muito rápido, eu quero muito reler a First Action, não mexendo, nem do que a memória é muito feita, mas fechado em 2017, um projeto lindo, First Action. Já me recomendaram aquela segunda série do Rick Riordan de Deuses, Comandos e Olimpianos, eu não gostei do primeiro volume, eu li um pouquinho do primeiro volume, mas tudo bem, quem sabe aqui, né, aí eu comecei a ler os Crônicos de Enarmo, do C.S. Livros. Eu li o Sobrinho do Mago, né, Sobrinho do Mago. O Leão, o Leão, a vestida e o guarda-roupas, o guarda-roupa, porque eu falei roupas, não não sei, não sei. E eu comecei e quase terminei o que eu achei do volume, que é o cavalo do seu menino. Então, faltava aqui por pouquíssimas. Mas, eu acho que eu não terminei esse livro. Eu acho que eu não terminei porque eu achei ele enjoativo, chato, devagar. Se passa em outro lugar, que não é Narnia. Então, se as linhas... Eu acho que eu não sei de Narnia, querido. Mas, é uma história que acontece durante o Leão, a vestida e o guarda-roupa. No meio, no meio ali, quase no final do livro, quando eles já estão adultos, eu pensei disso. Depois, eu li esse livrinho infantil, que é O Pássaro de Fogo. O pequeno príncipe de O Pássaro de Fogo. Que é daquilo usado no... Na série do Scrover. E aqui é o pequeno príncipe. É realmente muito legal. Na série do Scrover. Esse daqui é o fato do editor de ler. Eu contei com uma leitura porque tem bastante escrito, bastante... Ah, eu acho que não tá entendendo. É um livro recomendado para crianças de 5 a 7 anos. Né? Depois... Vou ouvir... Vou ouvir... Os contos... Que brido... O bardo... Pela senha... Centésima... Bessa... Se eu não gosto muito desse livro... Pra que mãe morra... E aí... Eu vou ouvir... Os contos... Esse aqui é o mais... O mais... O mais... O mais... O mais... O mais... Eu li... Gosto muito desse livro. Vou ler... Pro projeto... Pro projeto de leitura de Harry Potter. Tá? Já faço a partida daqui a pouco. Depois... Quem me diz quando se pintou um bardo? Eu li... Quem é você? Palácio... Do... John Green. Que é o primeiro formato de ele. E gente... Que livre... Meravilloso... Muitas... Acontecem umas coisas aqui... Eu gosto de que tu... John Green, seu motherfucking... Por que você fez isso? Você leu... Vocês me devem estar... Compartilhando... Do mesmo sentimento... Que eu... E depois eu li... Paper Count... Esse papel... Brutão lindo... Brutão lindo... Esse livro aqui... Eu tive que correr muito... Pra achar... Nessa capinha... De sorte... Estava escondido... Lá no mercado... Onde eu cantei... Estava tipo... Que tal... Destruir isso... Diário... E aqui atrás... Está com quem você laça... Ou quem não se laça não... Com cidade de papel... E um recheio... Eu acho que estava guardado... Pra alguma pessoa... Que eu vou pegar mais tarde... Mas... Desculpa... Sério... Desculpa... Eu li esse livro... Em 3 dias... E esse daqui... Em... 7... Esse livro aqui... Também... Muito legal... O... Filme... Também ficou... Magnífico... Gente... Não adianta ficar... Mas... Mudou as coisas... Vai ter que mudar... Pô... 300... E tantas páginas... No filme... Não vai dar... Certo? Que f***... Que nas... É... Cuidei do blog... Né... E logo... Depois de... Estou atuando as aulas... Eu anunciei... Projeto de leitura... De Harry Potter... Um John... O de Harry Potter... E o Pedro Filosofal... Que é legal... Muito legal... Só que não é o meu pequeno... Harry Potter é a Câmara Secreta... Que é muito engraçado... O forte livro... De Janeiro... De Acervando... Que é o meu... Do Apeno... O mais chato... Até agora... Mas... Eu to gostando... De Acelipis da Morte... Então... Acelipis é o mais chato... De novo assim... Que é o Cálice de Fogo... Eu demorei... Sei lá... Quanto tempo... Pra ler esse livro... Ainda que mais... Do Capítulo 28... Pra Frente... Eu não balei... No livro... Pra Cristo... Nossa... Isso não... Não foi... E um dos meus filhos... De Avenção... Daí... Isso que ali é... A Max... Que se chama... Que se chama... Harry Potter e a Ordem... Da Frente... Que se chama... Que se chama... Rápido... Eu não entendo... Esse daqui... Que é menor... Onde eu demorei... Pra caramba... Esse daqui... Ele fica... Pum... Voando... Depois... No último livro... One... Foi... Harry Potter... E o Inigma... Do Prince... Acontece... Um dos três ritos... Deve... Onde... Que se chama... Aquele... Deve... Não ter colocado aquele funeral... No filme... Ai... Ai... E... Então... Foram... Praticamente... Quatorze... Existe... Dois... 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 Quase 14 livros, contando a quase leitura do cavalo do seu menino. Então é isso. Não se esqueça de cuidar da família. Se inscrever aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até mais.